Olá, bem-vindos a mais um Truco Maria. Hoje vou apresentar um truco espetacular, super fácil de fazer, porque é como escalfar um ovo da forma mais simples que vocês possam encontrar. Foi uma das sugestões que me deram no último Truco Maria e que eu tenho todo o prazer em apresentar-vos, até porque já era uma das sugestões que eu tinha para vos apresentar. Corte um quadrado de película aderente e pincele com um fio de azeite. Coloque um ovo e tempere com sal e pimenta. Dê um nó à película e coloque em água fervé durante 5 minutos. Remova o ovo da película aderente e sirva. Vamos então à prova de novo. Vou tirar aqui para vocês conseguirem ver. E agora vamos rezar para ver se eu não consegui uma asneira. E vou abrir aqui o... Ah! Ai, só que maravilha! E então vai botar meu aqui do vídeo. Aイ falando dele é tranquilo. Não, 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 não.